Seus diplomas da faculdade te ajudaram em alguma coisa? Fala Luiz, eu fui à faculdade numa época onde você precisava realmente de ensino superior para ser alguém na vida, tá? 2007, 2006 para 2007 foi quando eu fiz o meu vestibular. 2020 para 2021, o mundo mudou muito, especialmente por uma coisa, YouTube, streaming, tá? Todo o conhecimento do mundo está na internet, seja em vídeos de YouTube, seja em cursos online, tá? Então aquela barreira entre você e o conhecimento já não existe mais, você não precisa pagar uma faculdade. A não ser que você faça algo por vocação, tá? Numa faculdade que realmente exija um diploma, tipo medicina, tá? Se tua vocação é ser advogado, que eu não acredito que a tua vocação seja advogado, ou engenheiro, tá? Você precisa daquele pedaço de papel para exercer a profissão. Mas se você quiser entrar numa faculdade por entrar ou por ganhar dinheiro, mano, não faça, tá? Lembra...